Amigos ligados no 6º round, está no ar a edição de número 290 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA e boxe agora também, né? Renato Rebello abrindo alas, vamos tratar sim, aconteceu Jake Paul, menino problema, um dos youtubers mais famosos do mundo, venceu o Tyron, o escolhido Woodley, na madrugada de sábado para domingo e vamos repercutir essa luta e principalmente projetar o futuro, né? O que vai acontecer com o Jake Paul, qual é o futuro desses casamentos mais divertidos barra entretenimento, o que o time caseiro está pensando sobre esse assunto quente no momento e começamos como ele, o nosso prodígio de Divinópolis, Lucas Carrano, CEO do 6º round, como vai? Fala Renato, pessoal do 6º round, estou muito feliz, cara, arrumei um empresário agora que é extra oficial, né? Casa luta para mim sem o meu consentimento, sem ter nenhum papel assinado, sem ter nenhuma procuração, nem nada. Sem você ter vontade de lutar, inclusive. Uma coisa que eu menos tenho, inclusive, é vontade de lutar nesse momento, mas o negócio é o seguinte, irmão, aqui é bomboneira, entendeu? Afinar também a gente não afina não, André casou, Minota aceitou, entendeu? Bora cair para dentro, desde que eu tenha uma... Porque a questão é o quê? Eu estou disposto a ir lá e ser humilhado em público, certo? Vou perder uns 3 dentes, 4 anos de vida, massa encefálica, vou provavelmente, sabe, complicar minha vida pelos próximos anos que eu viver. Mas, em troca disso, pelo menos eu poderia ter uma revanche onde eu tenha chance, em alguma outra modalidade, alguma outra prática em que eu tenha chance. Se o Minota estiver disposto, a gente vai bater um papo e vai tentar agitar esse esquema aí. E o André não vai ganhar porcentagem porra nenhuma porque marcou o negócio sem me avisar, devia ter dado o toque antes. Traíra! A revanche seria no Counter Strike, no FIFA ou no tênis? Pô, então, se puder rolar dois rounds em um no videogame e um no tênis, é capaz, assim, mesmo completamente alucinado, né? Talvez eu não consiga mais jogar videogame bem, mas se a gente fizer antes, dá para eu ganhar de 2 a 1 do Minota. Porque apanhar eu vou com certeza, irmão, vou morrer. Entendi, legal. Eu comprei uma camisa de força aqui para os integrantes porque isso está virando um hospício, né? Um show de loucura. E temos ele também, o galã de Niterói, que agora é matchmaker também, bota os outros em furada, sem dizer nada, ao vivo. E aí, André, tudo bem, querido? Como está essa força? Tranquilo, tranquilo. Eu espero que... Tranquilo mesmo, né? Você não vai lutar com ninguém, caralho? Eu espero que você tenha plano funeral aí, pago pelo sexto round, né? Além do plano de saúde, tem que refeição, vale transporte, tenha plano funeral também aí. Esteja em dia, esteja pago, porque a chance de você sobreviver acaba sendo pequena, né? Quanto me nota, né? Bom, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no sexto round, essa galera boa de luta. Vamos nessa, né? Vamos resenhar aí. Domingo teve box, transmissão do combate, muitos eventos. E vamos ver se eu sobrevivo até o fim do podcast, porque a madrugada hoje foi tenebrosa, né? Acordamos bem cedo aqui. Estamos desde as quatro e pouca da manhã brincando com o filhote. Ele resolveu acordar cedo, madrugar. Mas estamos aí firmes e fortes aqui no nosso compromisso semanal no sexto round. É, firme e forte nem tanto, né, André? Você acabou de dizer para a gente que vai tentar dormir enquanto a gente estiver falando, né? Vai ser ótimo. O André vai voltar falando de assuntos aleatórios. A gente comentando o negócio, aí entra o André falando. Não, então, pois é, o que acontece é totalmente diferente. Não, vocês já viram na live do que a gente fez agora essa semana que, de vez em quando, eu entro um stand-by acordado, né? Que o Renato achou que a minha tela tinha travado. É preferir perder com honra do que ganhar com frouxura, né? Maravilha. Mas, enfim, o que aconteceu foi decisão dividida a favor do menino Jake Paul, né? A minha resenha já está no canal. Hoje a gente inverteu a ordem. O podcast está indo ao ar à noite. A resenha sobre a luta veio de manhã. Até porque a luta foi na madrugada, né? De domingo para segunda. E está ali a minha opinião, né? Eu marquei 5x3 de Jake Paul. Com muita, com assim, né? Com uma visão um pouco mais moderna. Dando 10x8 no quarto round, que foi o mais contundente. Seria 4x4, mas eu não vi vitória do Tyron Woodley sob nenhuma ótica, meu querido Carrano. O que você acha? Você acha que o resultado foi justo? E muita gente também, Carrano, desapontada com o Tyron Woodley, né? Sonolento, não apareceu, sem senso de urgência, dependendo só de overhand de direita. Mas aqui entre nós, né? Esse é o Tyron Woodley. Ou a gente viu um cara que a gente nunca tinha visto antes. Considerando ainda que tem 40 anos, que é menor, que são luvas de 10 onças, etc, etc. Então, cara, assim, para responder sobre o resultado, né? Eu acho que o Jake Paul venceu. Não sou o maior especialista do mundo também em pontuação de boxe, mas é o sistema 10 must, né? Então, assim, alguém que ganha um round leva 10 e o outro leva 9 ou menos. Então, também não é esse mistério todo. Os critérios são bem claros. Então, acho que também não dá para, sob nenhuma ótica. Eu confesso, fiquei até surpreso porque o juiz que deu vitória para o Tyron Woodley deu uma vantagem de dois rounds para ele, né? Como se ele tivesse ganhado dois rounds a mais dentre os oito, o que eu achei muito forçado. De toda forma, a vitória eu acho até inquestionável dentro da luta, pelo que aconteceu. Foi surpreendente a vitória. Vou ser sincero, assim, a gente, claro, sabia que poderia acontecer, principalmente pelas circunstâncias e tudo mais. Mas o Woodley, óbvio, estava chegando no esporte que não era o dele. Você via que tinha ali uma diferença. Ele estava, a movimentação dele estava muito diferente, né? Ele estava bastante plantado, que para boxe é muito ruim, principalmente para pontuação de boxe, né? Então, você vê que ele estava inseguro com relação ao que fazer para pontuar. Parece que ele entrou realmente achando que ia nocautear e tentando conectar aquela mãozona de uma vez só. E, tirando isso, ele não estava pontuando, né, cara? Ele pontuou muito pouco ao longo da luta, fez pouco volume de jogo. Né, Carrano, a maior identificação disso que você está dizendo é a diferença de jebs, né? O Jake Paul aterrissou 40 e tantos jebs e o Woodley 11. Exatamente. Que é o, assim, no MMA já é um golpe fundamental, no boxe então nem se fala, né? E é isso, assim, não achou bem a distância, ficou, realmente fez uma luta apática. Tem essa questão do Woodley ser realmente um cara, ele tinha essa característica, né? O pessoal brincou, falou, pô, muito, pô, cara, você sabe esperando o quê? Vocês nunca viram a luta do Woodley no MMA, né? Tudo que aconteceu, mas cá entre nós, é aquela parada, né? A gente, por mais que o Jake Paul seja mais jovem, seja mais alto, mais pesado, etc, etc. A gente está falando de um cara que, ok, já beirando seus 40 anos, mas que estava no UFC até no ano passado. Ou seja, estava competindo. Ele perdeu também, não foi para, pô, não perdeu para qualquer um, sabe? Ele perdeu para caras que estavam no top 10, então ele estava num nível de competição ainda muito alto, chegou em boa forma física, ao contrário, por exemplo, do Ben Askren, e ele tinha, bem ou mal, alguma bagagem de trocação, ao contrário do Ben Askren também. E ele não soltou o jogo de forma nenhuma, ficou muito travado, não havia aquela... Eu falei antes da luta, né? Que, assim, ele não perdeu muita coisa, não tem um prejuízo enorme para ele. Encheu o bolso de dinheiro, vai tentar cavar uma revanchezinha enquanto der, mas, assim, ficou uma sensação de decepção do Tyron Woodley pela performance que ele entregou, sim. André, você... Mais ou menos a mesma pergunta para você. O Tyron Woodley, ele consegue ainda desapontar? Se a gente lembrar, por exemplo, que três das quatro defesas de cinturão dele contra Demi Amaya e as duas lutas com o Wonderboy foram absolutamente sonolentas, né? A gente não viu muita ação em nenhuma dessas. E ele pegar um menino aí, 16 anos mais jovem, por mais que tenha pouco tempo de esporte de combate, é muito surpreendente para você o resultado? Olha, eu fico um pouco surpreso. Eu imaginava que o Tyron ia vencer desse garoto, cara. Assim, depois dessa... Aliás, André, na live pré-evento, você deu a benção para o cara puxar 50 pratas, né? Esse vai te cobrar no direct. Ao passo que eu dei a... Eu não dei a benção, né? Mas eu falei sobre o de Chirico na luta que fechou o card preliminar do UFC e ele foi lá e perdeu. E o rapaz mandou num direct falando que tinha apostado sem zão. Porque eu falei, eu falei, cara, eu não falei para ninguém apostar, mas ele apostou e ganhou. Aliás, já está implementada a maldição das lives pré-eventos, né? O Rodolfo Vieira. Era mais fácil ele engravidar do que ser finalizado e finalizado. Eu disse que o Bob Green apanhado, o Fiziev, que nem boi ladrão, não apanhou. E qual foi a última? Foi cansado. Gerald Michat, foi cansado, foi lá e finalizou o Muradov. Chifrou, né? O boi cansado chifrou o muro no Muradov e venceu, né, cara? Finalizou, pois é. Nunca mais falo nada nessa resenha pré-evento. Mas nasceu uma nova instituição no UFC, né, cara? Gerald Michat sem barba, né, cara? É o mesmo, Gerald Michat sem barba. É o sancão ao contrário. Ao contrário, às avessas, é, pois é. Assim, cara, não fico decepcionado com a performance do Tyron Woodley, porque eu não tinha expectativa nenhuma. Eu já falei, vou repetir aqui. É, não tinha, cara. Pra mim ele é um ex-luta... Voltando a mijar em Tyron Woodley no podcast. Pra mim já era um cara aposentado, já mostrava performances sonolentas antes de sair do UFC. E eu não tinha muita expectativa pra essa luta. Não é uma coisa que me atrai tanto, assim, tanto é que eu nem vi a luta ao vivo, né? Tive que dormir até porque eu trabalhei o fim de semana inteiro. Mas, assim, não me surpreendeu, não. O Woodley não me surpreendeu. Quem me surpreendeu foi a evolução desse menino aí, né, cara? E o que ele vem fazendo, né? O que ele vem mostrando, né, cara? É, eu disse na minha resenha, André, que ele se graduou ontem como lutador. Sim, ele é um pugilista. É, um pugilista. Eu digo lutador mesmo, porque... É um pugilista profissional? Ele tem nível... Não, nada disso. Inclusive, eu citei, né, na minha resenha, que uma das frases mais ditas pelo comentarista do Showtime foi... Contra um pugilista profissional, o Jake Paul não poderia fazer isso, mas está funcionando contra o Tyron Woodley. O cara dizia isso em todos os rounds, né? Sim, sim. Então, assim, ele é nível pugilista profissional? Não, mas, vamos lá, tem queixo. Levou um apavoro do Tyron Woodley no quarto round, foi salvo ali pelas cordas, ficou grog e tal, aguentou, seguiu em frente, não diminuiu o ritmo. Estava em excelente condição física, porque fez, né, oito vezes três, 24 minutos de boxe e competiu e venceu um lutador profissional, tá? É, o que já treina... Ah, ok, 40 anos, é menor do que ele. Tudo isso a gente está levando em consideração. Ele pensou essa luta por um motivo, tá? Mas ele competiu e venceu um lutador profissional, estava em excelente forma física, tem queixo, é resiliente. O Tyron Woodley disse na coletiva de imprensa pós-luta, né? É uma expressão que eu achei maravilhosa, eu nem sabia que existia essa expressão em inglês, que o Jake Paul, o elevador do Jake Paul, não vai até o último andar. Você sabe o que quer dizer isso? Não. É, quer dizer que ele é meio maluco. Nos Estados Unidos, quando o elevador não vai até o último andar, é que o cara é meio biruta. Ah, tá. E o Woodley quis dizer, quando o elevador do cara não vai até o último andar, esse tipo de lutador meio dambi, né? Meio... Meio... Meio secundalado. Meio tonto. É, meio maluco, meio 13, né? Meio 20... Como é que é? 13, 22? Como é que é? Vários num 43. Qualquer num... Enfim, quando o cara é meio maluco, ele é tipo duro demais para o próprio bem, então ele aguenta a porrada, ele é resiliente e tal. Então, a gente viu um Jake Paul que é game, né? Ele é jogador. É. A gente entendeu ontem que ele é jogador. Agora, claro, para continuar essa série, a narrativa e seguindo em frente, vai depender do adversário. Isso é óbvio. Não vai lutar com o Canelo na próxima rodada. Sim, e o Woodley nunca foi um exímio pugilista, né? Era um wrestler com overhand, mas assim, ele já treina a boxe, treina a luta em pé há muitos anos, né? O cara compete aí, pô, desde sempre, né? Já foi, pô, campeão de eventos, né? Pelo que me pareceu ali, ele ficou estático nos primeiros rounds, depois jogou a mão no quarto round, deu um apavoro no menino, parecia que ele estava confiando naquele overhand ali que ia nocautear o garoto a qualquer momento, né? Tipo, ah, qualquer hora eu nocautei esse cara. E não foi o que aconteceu. É, ele entrou em modo caçador de cabeça como sempre, mas ele sempre foi isso, né, cara? Se você for pegar as grandes vitórias dele, ele derrubou o Rob Lawler com o overhand de direita. Ele deu o knockdown no Darren Till com o overhand de direita. O nocaute no Koshek foi um overhand de direita. Se esse golpe dele pega, a mão direita dele virou algo muito letal. Mas, repito, ele tinha anos a menos, tinha luva de quatro onças. Se esse golpe de direita não pegar em cheio, e, inclusive, eu acho que o golpe que machucou o Jake Paul no quarto round foi um cruzado de esquerda. Não foi o overhand. Se esse golpe não pegar, ele não derruba. E aí falta volume, né? Falta pontuação. E não pode botar pra baixo, né? Não pode botar pra baixo. Não pode botar pra baixo. O adversário não tá temendo o wrestling dele, né? Um paralelo que eu fiz na resenha foi até Max Holloway e Volkanovski. O Holloway deu um knockdown, mas aí depois, por 20 minutos, o Volkanovski ficou lá dando chutinho, tocando, 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 tocando. E, de repente, na pontuação, o cara marca pro cara que tocou mais. Foi mais ou menos isso que a gente viu. Mas é isso, Carrano. E aí? A vida segue, né? Pra ambos. O Tyron Woodley pediu a revanche imediata. O Logan Paul disse que você é notícia velha, nada de revanche imediata. E também, pô, entra a gente aqui. O Jake Paul até falou, se você fizer uma tatuagem dizendo eu amo o Jake Paul na sua perna, na sua coxa, eu te dou a revanche. O Tyron Woodley até agora não fez tatuagem, e eu, se fosse ele, também não faria, né? Porque, porra, qual é o upside pro Jake Paul correr o risco de perder numa revanche, né? Nenhum. Ele já botou o carimbo ali, venceu um ex-campeão do UFC no currículo, segue em frente, porra, né? Ah, vendeu um milhão de pacotes, o Tyron também é notório. Ok, mas tem outro mais notório. Nem que seja um outro youtuber, um cara do reality show como o Tommy Fury e tal, tem gente mais notória do que o Tyron Woodley. Se eu fosse empresário do Jake Paul, é vida que segue, né? Mas o que você acha? Você acha que há alguma chance do Tyron Woodley... Aí o Tyron Woodley reclamou de antidope, mas, pô, ele não assinou o contrato dizendo que não ia ter antidope, né? Não sei, né? Você acha que tem alguma chance de refazer nessa luta? Cara, não, de forma alguma. Inclusive, assim, pô, moto cara de trollada, né? Se ele fizer essa tatuagem aí, ele vai ficar com uma tatuagem sem uma revanche. Então é melhor não ser otário, né? Pra não ser passado pra trás. Se ele fizer essa tatuagem, eu pego o avião, vou lá na rua dele, mando ele sair de casa, dou um tapa na cara dele, cara. E urina no carro dele. Urina no pneu de trás do carro dele. Nada mais justo. Pra pegar uma figura de linguagem muito usada também nos Estados Unidos, né? Que a gente tá falando sobre cultura americana, você cagaria dentro de um saco de papel e botaria fogo na porta da casa dele. Isso aí, pega cocô de cachorro, esfrega na maçaneta da caminhonete dele. Pelo amor de Deus, não dá, né? Não pode fazer um negócio desse. E assim, realmente não tem sentido. Eu vou ser sincero, Renato, eu acho até que o caminho do... A trajetória do Jake Paul agora, ela vai dar, vai se criar um pouco mais de expectativa. Então assim, eu imagino, até pelo que aconteceu depois da luta e tal, que ele vai lutar contra o Tommy Fury a seguir, saca? Que é mais ou menos o caminho que tá sendo desenhado. Até porque, sinceramente, até em termos de narrativa, seria bom pra ele. Não valeria a pena pra ele ficar só aumentando o nível de desafio dentro de atletas de esporte de combate. Porque uma hora pode dar ruim e cagar no plano todo, entendeu? Detalhe, Carrano, pra corroborar com essa sua tese aí de dar um passinho pra trás, o Tommy Fury lutou com o sparring do Jake Paul. Não, ele pegou errado. E lutou mal demais, né? Não fez uma boa luta. Isso foi dito, né? Pelo Jake Paul, cara. Ele disse que a performance do Tommy Fury foi constrangedora. O que esse é um cara... Quem é o Tommy Fury? Explica pra mim quem é o Tommy Fury. Ele é o meio-irmão do Tyson Fury. O famoso, porque ele era do Love Island, né? Ah, foi o que lutou no card. Lutou no card ontem. Segunda luta da noite. Com o sparring do Jake Paul. É uma estrela de reality show, é popular e tal. O Tyson Fury, campeão, peso pesado, né? Exatamente, é. E assim, realmente é uma coisa interessante, né? Vai daquela teoria do Chosone, né? A luta maior barulho, mais fácil possível, né? É, não. E assim, o Tyson Fury... Desculpa, o Tommy Fury, né? O Tyson Fury não é uma boa luta pro Jake Paul. Não, não. É uma péssima luta pra ele. Mas o Tommy Fury, que eu ia dizer que eu ia falar do Tyson agora, o Tommy Fury, ele provavelmente ficou com a metade dos gêneros, que ele é só meio irmão, né? Do Tyson Fury. Só com a metade dos gêneros que não tem box, né? A outra metade que tem o box foi toda pro Tyson Fury e pra ele não ficou nada. Eu acho que vai ser a luta que vai acontecer. Ou então algum outro youtuber, alguma outra celebridade que também tá investida nisso, sabe? Assim, eu acho que às vezes, assim, pode parecer um passo pra trás, mas é isso. Ele tá fazendo, né? Criando essa antecipação e fazendo... Porque, assim, o caminho dele entre lutadores e com esse público do MMA, que ele tá se criando muito agora, o próximo passo natural seria pegar um cara mais importante ainda do que o Tyron Woodley. Alguém que tem um pouquinho de bagagem mais em box, que tem alguma coisa. Então, assim, eu apostaria no MMA. Não quer dizer que vai conseguir, mas que ele vai mirar no Nate Diaz da vida, no McGregor, até dependendo das circunstâncias. Às vezes até um Donald Cerrone, por exemplo, que tá se aposentando. A gente não sabe, entendeu? Mas, assim, alguém nesse ponto de vista e que também tem uma chance enorme de dar ruim. Então, ele vai... Eu acho que ele vai fazer um... Sabe? Dar um desviozinho no caminho, construir um pouco mais essa bagagem, chegar... Tem que tirar dinheiro também do que ele construiu, sabe? Agora ele pegou um risco real. Por mais que o Woodley tenha se decepcionado bastante, enfim, não tenha sido uma grande atuação, mas era uma luta arriscada. Sabe? A primeira, como você falou, foi o batismo de fogo dele, né? No esporte. Até então, ele tinha lutado. O Ben Askren, que foi a maior luta da carreira dele, era virtualmente um cara que não trocava e chegou lá, porra, com shape... Inválido, né? Saiu da mesa cirurgia pra lutar com ele. Então, assim, não dava, né? Aí, agora, ele aceitou um risco. Então, assim, ele tem que capitalizar em cima disso também. E eu acho que ele vai fazer isso. Então, falou que quer tirar um tempo, que não sei quanto tempo que ele não vai no dentista, que não sei o quê e tal, saca? Mas acho que ele vai dar um tempinho, vai pegar uma luta com outra celebridade, uma luta mais nesse perfil, até pra poder tocar outros mercados, né? Senão fica muito também só na MMA, MMA. Pode ser que isso sature um pouco. É, na resenha pós-luta, eu... Esse passinho atrás do Tommy Fury, eu acho uma boa solução, né? Tipo, mais uma grana que não é um... É uma luta mais tranquila do que o próprio Tyron Woodley, né? Outro passinho atrás que o pessoal tava dizendo nas redes é o KSI, que é o YouTube, o maior YouTuber da Inglaterra e que venceu o Logan Paul. Mas, pô, o KSI, ele virou um rapper, né? E ele faz tour e tal, ele não tá treinando nem nada. E, assim, eu não acho nem que o KSI aceitaria, porque é entrar pra apanhar, basicamente. Seria uma luta muito grande em termos comercial, porque, é claro, são... É tipo o Whindersson Nunes versus o Felipe Neto da Commonwealth, basicamente. Mas, seria uma luta na teoria fácil. Oi? Vou mandar aumentar seu salário, cara. Porque, essa analogia que você fez agora, eu vou te falar, são por momentos como esse, Renato. Eu acordo de manhã. Obrigado. É, cara. Agora, eu acho bom você... Eu tô estudando, eu tô melhorando. É, dá um ampação pra galera aí, o que se trata da Commonwealth, só pro pessoal não ficar boiando aí, não precisar perder tempo agora, largar o podcast pra ir pro Google. Explica aí, carlhano, o que é Commonwealth. Brilha. Tiro 10 agora, pô. São os países da... Os países descendentes da coroa britânica, né? Colonizados. Ex-independência, né? Ex-colônia. Territórios, né? Ex-colônia. Ex-colônia, etc. Mantenha alguma forma de... Existe uma forma de relação diplomática ali ainda entre eles, por todos terem sido par da coroa britânica. Pra ser Portugal, né? Pra ser Portugal. Tirou o 10, Renato. Parabéns. Obrigado. É, eu tô muito orgulhoso, sabia? Enfim. É, e aí, cara, seria um evento muito grande, mas na minha resenha, Carrano, o que eu disse foi o seguinte, na coletiva de imprensa, eu pesquei ali do Jake Paul uma mentalidade claramente expansionista e me fez lembrar do Conor McGregor vencendo. Quando o Conor McGregor tava vencendo, era sempre o próximo e maior. Próximo e maior. Então, é José Aldo, Rafael dos Anjos. Aí, depois, o Nate Diaz foi uma circunstância ali, né? Mas depois, Floyd Mayweather, depois Habib, depois... Enquanto ele tá vencendo, é sempre o próximo e o maior pra tentar capitalizar e ganhar muito dinheiro. e eu fiquei com a clara impressão de que o Jake Paul não está aqui pelo longo prazo. Ele não tá pensando na carreira dele nos próximos 5, 10 anos. Ele tá pensando em explodir o máximo que ele puder nessa janela, porque, assim, tem muitas outras... Até perder, né? É até perder. Porque perder, perde a graça. Perdeu, acabou. E perdeu, faz revanche, perdeu de novo, porra, ele pode fazer filme, ele pode fazer série, ele... Pô, entendeu? Tipo, ele tem um mundo... Vai virar celebridade, só celebridade. Já é. Ele é celebridade desde 16 anos de idade. Não, não, não. Só celebridade, né? Vai voltar a ser só celebridade. Se eu tiver certo nessa leitura, se ele vai pro próximo e maior, eu acho que o timing perfeito, juntando com isso que o Carrano disse, ele realmente disse, ó, meus dentes estão todos ferrados, meu nariz tá ferrado, eu tenho uma namorada que demanda atenção minha, que é também, é, influência famosa, eu preciso de um tempo, porque eu tô indo de campo atrás de campo nos últimos 3 anos, eu preciso de um tempo. E qual é... O que que o timing fica perfeito pra acontecer? Porque é o tempo do Nate Diaz fazer a última luta no UFC, encerrar o contrato e eles se enfrentarem, sei lá, março do ano que vem, maio do ano que vem, e o Nate Diaz não é ex-campeão do UFC, não tem, né, os troféus que o Tyron Woodley é, mas é muito mais popular, né, muito mais conhecido. É uma luta... Pode meter a porrada, pode meter a porrada nele. É uma luta mais rentável, ele não tem poder de nocaute como o Tyron Woodley, porém, é mais alto, mais comprido, é mais habiliduoso no box, tem volume de jogo, é uma luta mais difícil para o Jake Paul, na minha opinião, uma luta de 8 rounds. E vai dar chute, né? Com certeza, ele vai dar uns 3 chutes nele. Isso aí a gente não tem a dúvida, ele vai dar pelo menos uma entradinha de queda, uns 3 chutinhos na canela, vai rolar. Depende de quantos gramas ele fumar na semana da luta, né? Você não tem a que dói, André. Fumar no intervalo do round, hein? No intervalo, né? Ele vai lutar com ele igual o Slash, tocando guitarra, vai colocar o cigarro na luva aqui do lado e vai lutar. André, o que você acha de Nate Diaz e Jake Paul? Eu espero que o Nate Diaz dê uma coça no Jake Paul, é isso que eu acho. Eu acho e espero isso, cara. No box não tem... Pô, o Diaz é bom pra caramba, cara. Moleque é bom, duro, tem coração, tem queixo, sai na porrada. Então, eu tô sempre torcendo pro Jake Paul apanhar no próximo passo, cara. Essa é a minha torcida, sempre. Entendeu? Nada contra, mas assim, tem gente, é aquilo. Tem lutador que é assim, você assiste pra ver o cara vencer ou assiste pra ver o cara apanhar. Eu não tenho nada contra ele, não. Acho que... E acho muito maneiro esse menino, o que ele tá fazendo. Entendeu? Você não compraria um casaco da marca Menino Problema? Já passei dessa fase, Renato. Já passei dessa fase. Mas assim, admiro o que ele tá fazendo. Mas assim, se ele perder, se ele ganhar, pra mim, beleza. Mas se perder, eu torço. Eu torço pra ele tomar uma coacinha aí pra baixar a bolinha dele. Mas se ele ganhar o Nate Diaz, você vai se doer um pouco, ou não? Não, também não tô nem aí também. Essa é a sua opinião. Eu só acho que o Nate Diaz vence. Você tá aqui hoje pra cumprir a cota do terceiro integrante. Cara, eu tô só aqui, eu tô de corpo presente, minha alma já saiu aqui. Eu tô mais dormindo do que acordado. Mas o... Aquela história do Dylan Dennis, então, já morreu, né? Já ficou pequeno, né? É, já. E o Dylan Dennis apanharia, né? O Dylan Dennis é o nosso de terro, né? É. E só uma coisa assim que, claro, eu não quero... É uma amostragem pequena, tá? São duas lutas e tal. Mas, assim, não dá também pra gente deixar de... Até pra falar um pouco do MMA, né? Que é o nosso expertise aqui. De colocar um pouco em perspectiva o que é o boxe no MMA e o que é o boxe-boxe, né? É verdade. Isso assim, a gente... Claro, pelo amor de Deus, como eu falei, é uma amostragem pequena. Não foram, não são os maiores trocadores. Um era provavelmente um dos piores que já subiu no octógono do UFC e o outro era no cara um wrestler com a mão pesada. Mas, ainda assim, já no... O Ben Askren, não, né? Só no ground and pound. Mas o Tarun Woodley já nocauteou muita gente importante também. Então, assim, o boxe no MMA, claro, não quer dizer que não existam excelentes boxeers no MMA. Tem. Não quer dizer que o boxe não seja uma parte importante. Mas uma coisa que, às vezes, foge das pessoas, né? Da compreensão por conta, justamente, do contato diário com o esporte é como a dinâmica do esporte ser diferente altera de forma dramática, né? Você tem, assim, uma luta de boxe onde você só tem ali golpes na linha de cintura, golpes na cabeça, golpe reto, golpe cruzado, essas coisas, e acabou. A dinâmica é totalmente diferente de um esporte onde você pode dar um chute baixo, um chute na canela, uma entrada de queda, uma movimentação, tudo bom. Então, assim, é outro esporte. O cara pode ter um excelente boxe ali dentro do MMA e chegar num ringue de boxe onde só vale fazer aquelas mesmas coisas e ser completamente engolido, cara. Porque é outro esporte mesmo. Essa diferença, às vezes, ela parece ser mais próxima do que ela é de verdade e algumas coisas, assim, dão essa noção pra gente, né? É, você boxeia com as pernas, você bate com as mãos, você boxeia com as pernas, né? Deu pra ver. Dá pra gente perceber quando o cara joga mais estático, né? E ontem o Woodley jogou estático, você viu que ele levou muito mais golpes do que o menino, né? A quantidade de jabs lá, absurda, né? Quatro vezes mais. Então, isso o Nate Diaz faz bem, né, cara? Ele caminha bem. Tem mais, já que a gente tá falando do Nate, né? E tem bastante habilidade ali. Agora, vocês imaginam se o Jake Paul vence também o Nate Diaz, cara? Onde esse menino vai chegar? É, o Nate Diaz... Com quatro, cinco anos de treino, né? Só pra eluxar, o Nate Diaz foi o esparro em canhoto do André Ward, né? Campeão mundial. Se aposentou invicto, se não me engano, por muito tempo, né? Então, o Nate Diaz é... O lance do Nate Diaz é que ele é mais boxe até do que MMA. Ele só treina ou boxe ou jiu-jitsu. Não tem o... conexão, né? Mas, Carrano, se a gente for olhar pra hit list do Jake Paul, imaginando as possibilidades, né? Tem o Tommy Fury, tem o Nate Diaz. E essa hit list que ele botou antes da luta, né? Uma seleção de alvos, ela não é... Não é pra ser factual, né? É mais pra chamar atenção e todo mundo responder. Mas, ó, além de Nick Diaz, o Tyron Woodley já foi. Além do Nate Diaz, tem o Canelo, esquece. Porra. Camaro Usman, esquece. O Danahuate não liberaria, imagina? Até porque o Usman não é pugilista, por mais que ele tenha melhorado muito em pé, até com o Trevor Whitman, imagina o Danahuate correr o risco do Usman perder pro Jake Paul numa luta de boxe. Ou fazer uma luta competitiva, por exemplo, que já seria uma merda, né? É, é competitivo, já seria horrível, não dá. Tem o... A gente tá falando Tommy Fury, é Timmy Fury, não é? Ou é Tommy mesmo? Tommy, né? Porque na lista dele tem o Timmy. Você tá igual eu que narrei um jogo de Sub-20 aí agora do Grêmio Cruzeiro, que o nome do moleque era Mitkovi. Eu escrevi Mitkovi no meu campinho lá, só que eu li Milton, narrei em primeiro tempo, chamei o moleque de Milton o primeiro tempo inteiro. Ainda bem que ele pegou pouco na bola. Ó, e nessa lista tem o KSI, que a gente já falou, muito improvável, o Gervonta Davis, que é o outro que mata... É, porra, agora o Gervonta Davis luta com 60 tilos. Exatamente. A outra opção é o Logan Paul, que é o irmão dele, mas botou de sacanagem. Agora, eu vou trazer uma outra opção aqui, Carrano. Pode ser que alguém saia, porque é da mesma faixa de peso, alguém saia ali pro Jake Paul de Vitor Belfort e Oscar de La Roia ou Anderson Silva e Titor Tiz. Um dos dois vencedores dessas lutas. É, por exemplo, se venceu o Anderson Silva e o Vitor Belfort, não sei, né? Até o Oscar de La Roia também. De repente, pegar um ex-campeão mundial de boxe com 55 anos pode ser uma nova pecha dele. O que você acha considerando todos esses nomes? A primeira opção segue sendo o Tommy Fury, acho que é o mais provável. Mas, realmente, o Anderson, o Vitor, o Oscar de La Roia ou Titor Tiz só tem que ver a questão contratual deles, né? Porque eles estão... Ah, é verdade. É Triller contra Showtime, né? Exatamente. E o Jake Paul era da Triller, né? E deixou a empresa pra poder assinar com a Showtime junto com o irmão até nas vésperas da luta contra o Mayweather e eles fizeram essa mudança. E aí tem que ver a questão contratual. A melhor, a mais cara do que ele pegaria seria o Titor Tiz porque, justamente, é um cara que não tem um background em trocação. O Anderson, tá, diga o que quiser sobre a condição naso-interal do digníssimo Julio César Chaves Jr. Mas ele é um, bem ou mal, ex-campeão mundial de boxe e o Anderson, porra, fez uma baita luta contra ele. Então, assim, seria um risco enorme. O Anderson é um cara que tem background na trocação também, né? Seria, bom, 40 e todos os anos ou não. O Jake Paul não seria nem perto de ser favorito. Então, assim, essa que faria mais sentido seria ou o Oscar Delahoy porque já tá pra lá do cabo da Boa Esperança ou o próprio Tito Ortiz. Mas eu ainda acho que o Tommy Fury é o mais provável, cara. Aquela ceninha que eles fizeram ali tem muito cara de promo de WWE, sabe? Negócio meio que já tava mais ou menos tudo organizado ali pra fazer esse bem bolado depois. André, Anderson Silva e Vitor Belfort contra o Jake Paul. O que você acha? Cara, eu acho que, primeiro, qualquer um vai querer aceitar essa luta contra o Jake Paul porque tem chance de vencer e a chance de ganhar milhões é garantida. Quanto a favoritismo, ó, depois que ele venceu o Woodley agora eu tenho até dúvida. Não, mas falando sério, eu ainda vejo, né? É muito difícil. Eu não consigo enxergar o Jake Paul como um pugilista, como um lutador, assim, que seja muito superior a esses outros, né? Tanto que você olha pro legado de um, legado de outro, como é que você vai dizer que o Jake Paul é favorito contra o Anderson Silva? Ou é favorito contra o Vitor Belfort? Não tem como. Pra mim, ele não vai ser favorito contra nenhum deles. Vai saber. Você imagina, o moleque continua ganhando. Eu já não duvido mais tanto dele, não. Depois de ontem, já não duvido desse moleque mesmo, cara. Então vamos seguir aqui e pedir pros membros do canal, assim, mandem opiniões desassombradas e sinceras sobre o futuro de Jake Paul. Qual é o próximo passo? E os nossos queridos membros do canal do Sexto Round responderam da seguinte maneira. Juan Correa, selo marrom, não há outra luta a se fazer no momento. Tem que pegar o vencedor de Minota versus Lucas Carrano. Humberto Aprille, opinião impopular. Jake Paul é um excelente boxer pra alguém que treina há pouco tempo. É, vai na linha do que o André tava falando, né? Lucas Henrique Oliveira só tem um caminho vencedor de todo duro versus Holyfield, 47. O Samuel Ferraz, Jake Paul versus André de Niterói Cat, Azevedo. É a luta a se fazer. Tô fora. O Juan Bonifácio dizendo isso, né? Se pegar o de Londres, tem muita chance de aumentar o hype, né? Aumentar a narrativa. Pode ser mais nessa linha que o Carrano disse, né? Do pequeno passo atrás pra engrossar o caldo, né? O Pedro Campelo tá com medo, ó. Pior que depois do ótimo controle de distância de ontem, vejo ele batendo caras menores, né? Envergadura menor do MMA. Nate Diaz, mais Vidal e McGregor. Em relação à envergadura, o Pedro, ele não tem envergadura superior ao Nate Diaz, não, tá? McGregor e mais Vidal, sim. O Alex S. Douglas, também selo marrom, já criticou a Woodley, ó. Essa luta mostrou o que a gente já sabia. Tyron Woodley é só o Ashler com overhand. Ou um rapper sem carisma, né? Porra, ninguém, ô Renato, ninguém mandou se você soubesse o que aconteceu em Tyron Woodley versus Jake Poff ficaria enojados, não? Tô decepcionado. E agora não. Tô decepcionado. O Luiz Miguel, se fosse o Jake, pegaria Demi Amaya, teria mais tempo pra evoluir e lutaria com o ex-UFC pra deixar o careca louco. Ó, Demi Amaya tá sem contrato, né? Esse Luiz Miguel, aquele do La Barca, dizem que é ele? É ele? É, ele é membro do canal. Exatamente, André. Ué, o Peter, pô, o Peter Jordan é membro do canal, pô? É membro ou é inscrito? Não, inscrito eu tenho certeza que ele é. E se não for membro, pô, tem que se tornar membro. Pô, Peter Jordan, pô, Trunks, hein nerds, Trunks, pô, pô, se liga. E F Carvalho, depois da cena de backstage, a La Maria do Bairro com o Tommy Fury, fica difícil não casar a luta entre eles. É o Carrano disse, né? É, o João Enoch, esqueçam o Jake Paul, queremos Carrano e Minota, que é mais... O Brasil clama. Ó, tá funcionando, hein? A minha promoção ali, ó, o negócio tá funcionando. Minota já topou, hein? Vamos ver se essa luta vai sair ou não. Viabilização econômica, André, que tem que fazer. Rendo Mar, não seria um presentão pro Spider que já fez tanto pro esporte? Seria, só não seria um presentão pro Jake Paul, né? É. O Guilherme Arantes tá dizendo que um ótimo casamento pro Jake Paul seria o Marcos Maluco. Cara, só tem artista, Luiz Miguel, agora Guilherme Arantes, pô, só monstro da música, pô. Canta a música aí pra gente aí, Guilherme. Terra, amanhã serão lindos dias. Ó, o Ruyter Santiago, tá lembrando que eu disse numa resenha que o Dona White deveria liberar o que ele tem de melhor pra cortar logo o problema pela raiz. Ele é da opinião Jake Paul contra Israel Adesanya. André, o que você acha desse casamento? Porra, o Ruyter agora... Super equilibrado, é. Agora o Ruyter foi, foi assim, cirúrgico na opinião dele, né? Não tem erro, né? O Edson Bessa, Carrano versus Jake, Renato versus Logan. Faça suas apostas. É, vamos ver, né? Vou me testar primeiro contra o Minota, que aí depois eu vejo como é que eu faço pra chegar ali. O Wallace Medeiros, cético, vocês acreditam mesmo nessas lutas? Vocês acham que ele vai pegar um cara capaz de batê-lo? E o João Heron é melhor casar com o Enganou antes que ele faça a gente passar mais vergonha, né? A gente classe do MMA. É isso. Cara, eu não duvido que o Jake Paul, só respondendo o amigo, eu não duvido que o Jake Paul vai se empolgar aí cada vez mais e assumir mais riscos, não. Pô, contra o Woodley já foi um risco grande, cara. E o moleque venceu, ele vai ganhando confiança também, né? Experiência, enfim. E outra coisa, né? O Whindersson Nunes vai lutar com o Popó. É, a chance do Whindersson vencer é zero. Não sei nem se vai ser luta profissional ou amadora, né? Mas, campeão, se o Whindersson desafiar o Jake Paul, eu vou te dizer uma coisa, tá? O Jake Paul aceita. Porque, não sei se vocês sabem, o Whindersson tem cinquenta e fucking três milhões de seguidores no Instagram. O Jake Paul tem dezenove. É. Só pra vocês terem uma noção do tamanho da figura, tá? O Whindersson e o Jake Paul você pode vender pra Globo, passar na TV aberta. Tá, porra? É, pois é, cara. Sei não, já que ele tá pegando o Popó, não vai pegar o Jake Paul? Em janeiro, quando o McGregor tá lutando, eu vou estar sentando a dona primeira filha esperando que os dois vão vir. Pode vir, irmão, mas vem online, que o pai tá pronto. Vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast, meus queridos. Escarraninho, você que acompanhou, não sei se você acompanhou o Fight Night fim de semana, porque foi eu que fiz a luta do Edson Barbosa, mas tem abraço da cobrinha pra alguém? Ah, tenho. Renato, é, bom, abraço da cobrinha, até tuitei ali mais ou menos na hora, falei que já tava decidido cedo, mas eu segui acompanhando o evento depois pra caso aparecesse aí mais algum, né? Mas não tem jeito de não mandar o abraço da cobrinha para o sorridente Sam Alve, porque, meu amigo, com todo o respeito ao digníssimo Sam Alve que tem uma carreira aí longa no UFC, pelo visto não vai sair agora, apesar de vir numa sequência muito ruim da noite, meio que disse que vai manter o cara e tal, mas pô, dois pontos deduzidos do adversário, tipo, parabéns pro Elton Tumann também que conseguiu a vitória, tá? Mas pô, dois pontos deduzidos, cara, você não pode perder uma luta dessa, é uma parada assim, inaceitável, sabe? Eu não quero imaginar a conversa que ele teve com os técnicos, porque se o adversário tem dois pontos deduzidos numa luta de três rounds e você ainda perde, pô, não dá, cara. Então assim, fica o abraço da cobrinha realmente uma performance aí pra entrar pra história do MMA, não pela forma como ele queria, mas vai entrar pra história sim, então sinta-se abraçado o sorridente Sam Alvey. O Sam Alvey tem White de sobrenome, porque são cinco derrotas seguidas, né? E vai continuar. Pelo visto vai, o pessoal tava brincando sobre isso, falando que, pô, quem que foi que foi mandado embora? Jimmy Rivera, alguém? Pô, Jimmy Rivera, pô, sai do UFC porque perde duas, sei lá, e o Sam Alvey tá na quinta derrota e o Dona White deu uma entrevista falando, ah, não, ele é muito duro, olha as coisas que ele fez, não sei o que e tal, e não tá com cara que vai cortar ele não. Não, e assim, vocês tão falando das cinco derrotas, cinco não, tem mais galera. Pior, ó, deixa eu, ó, eu tava vendo o cartel aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis derrotas e um empate nas últimas nove lutas. Isso, é isso. Vive grande fase. Sete. Não, são seis derrotas e um empate nas últimas sete lutas. Eu consegui fazer seis mais um, nove, né? Você viu? Maravilhoso. Não, você fez um três vinte e quatro, demorou cinco segundos pra dar o resultado, né? Meu pai escuta o podcast, meu pai é matemático, né? Olha que vergonha. Que vergonha. Eu sempre digo, Renato, o terror de qualquer jornalista, a maior tensão que qualquer jornalista tem é ter que fazer conta ao vivo, cara. Isso aí é o que desanima o cara de entrar no jornalismo, é isso, é ter que fazer conta ao vivo. É, complicada a situação do São Alves. Meu querido André, um grande abraço pra você também e quero saber se temos o abraço do Pachequinho. Temos, temos o abraço do Pachequinho, não vai ser pra ninguém de sábado não, vai ser pro Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato que avançou às finais da PFL, né? Nos meio pesados e vai lutar pelo milhão de dólares, né? Contra o Martin Hamlet. Então, o meu abraço do Pachequinho vai aí pro Júnior, que falei em rede nacional na sexta-feira quando narrei a PFL, vou repetir aqui, prometeu que pagará um churrasco caso ele vença o prêmio, vença o título, vai vir pra aqui, pro Rio, ir pra Niterói, lá na casa do Tales Leite, vai fazer um churrascão, vai bancar, então tá aqui esplanado pro Brasil inteiro. Estamos na cobrança, não só eu, mas como todo o povo brasileiro aí já tá sabendo e vamos cobrar, né? Posso ir no churrasco, André? Pode, claro, meu amigo, ainda mando ele pagar um... Tem ônibus? Não, tem ônibus. Paga uma passagem, pô, senta no jato aí e vem pra cá, pô. Que mané sentar no jato, André? Respeita a minha história, cara. Vai ficar caro esse churrasco Antônio Carlos, cara de sapato, tomara que seja campeão, ganha um milhão de dólares, o moleque, pô, merece demais. Maravilha, pessoal, um grande abraço a todos, voltamos semana que vem com outra edição do podcast, vocês podem sempre escutar também no Apple Podcast, Google Podcast e no Spotify. É isso, tchau, tchau. It's all over!